Olá! Vamos conversar sobre colo. Você já percebeu quanto a gente investe no rosto e abandona o colo? Pois é, não podemos. Bom, o colo, ele tem muitas slip lines, que a gente chama. São as linhas de dormir, porque a gente dorme de lado, faz aquela dobrinha e fica aquela marquinha de rugas em V. Além disso, é uma região que pega sol diariamente por causa do decote da roupa e acaba manchando, ficando com tons avermelhados, castanhos, enfim, temos que cuidar do colo. Bom, para quando a gente já está com flacidez, linhas marcadas, a gente pode fazer bichiculador de colágeno associado com ultrassom microfocado, que no caso pode ser o Ultraformer ou o Atria. Pode fazer um acabamento depois com o Skin Booster, que é aquela hidratação injetável, para ficar sem as linhas. E, além disso, para tratar as marcas, manchas, tons avermelhados, nada melhor do que combinação de lasers. A gente faz uma luz pulsada para clarear, depois faz um laser de CO2 para melhorar a qualidade de pele e dar aquela igualada. Fica maravilhoso! Vamos cuidar?